Mateus Heide, seu total Nova Holanda Nova Holanda Tô pisando Tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda Tô pisando Tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda Pisando lá sai da maçã Aqui na Nova Holanda Pega, pega no iPhone Dá um toque respirando Depois desliga e vê Pra Nova Holanda transar Depois desliga e vê Pra Nova Holanda transar Pode brotar aqui na Nova Holanda Que os cria vai te atravessar Sei que você gosta de usar lança Brota aqui pra nadar marular Elas vêm de táxi, mototaxi até de Uber Elas vêm de táxi, mototaxi até de Uber Mas brota já sabendo que vai ter que dar tchereca É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Tem canto do carro, bicho eu te pego de perna aberta É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Dos cria da Nova Holanda Não tem conversa É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Esse é o baile da Nova Holanda Usando lança da maçã aqui na Nova Holanda Pega, pega no alfone, dá um toque de aspirão E depois desliga e vem Pra Nova, Nova Holanda transar Depois desliga e vem Pra Nova Holanda transar Pode brotar aqui na Nova Holanda A Nova Holanda Que os cria vai te atravessar Sei que você gosta de usar lança A Nova Holanda Prota aqui pra nós dormaram lá Elas vende táxi, mototaxi até de Uber Elas vende táxi, mototaxi até de Uber Mas brota já sabendo que vai ter que dar tcheca É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca É só pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Tem canto do carro, bicho eu te pego de perna aberta Essa é pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Os cria da Nova Holanda, haha, não tem conversa Essa é pão na tcheca, pão na tcheca, pão na tcheca Pó pisando tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda POpisando tô na onda Esse é o baile da Nova Holanda Nova Holanda Nova Holanda